E o Vanderlei Luxemburgo liberou a lista de relacionados para o confronto com o Universitário do Peru amanhã, lá no estádio Monumental DU, em Lima. Tem novidades na lista, tem titular viajando, então siga o meu timão e deixa o like nesse vídeo. O Pô Fechou Luxemburgo levou os seguintes atletas para enfrentarem o Universitário na decisão dos playoffs da Sul-Americana. Os goleiros Carlos, Miguel, Cauê e Matheus Donelli. Os laterais Léo Maná, Matheus Bidu, Rafael Ramos e Vitor Meir. Os zagueiros Bruno Mendes, Caetano, João Pedro, Murilo e Renato. Os meio-campistas Biro, Cantilho, Deus Araújo, Maicon Rony, Juan Oliveira e Rian. E os atacantes Adson, Christian Barletta, Felipe Augusto, Giovani, Roger Guedes e Romero, além do atacante Wesley. E como você pode ter percebido, Christian Barletta, que estava lesionado, voltou a aparecer na lista após quase um mês. Estava com alguns probleminhas no joelho. E dentro da molecada, o Pedro segue de fora do time. Levou pancada recentemente.